Bom, falar agora, Lídia, sobre o doutor Pessoa, que está agendando uma possibilidade de diálogo com um nome que já tem uma chapa desenhada, formada, que é o Fábio Sérvio do Podemos. É, a gente já tinha tratado aqui sobre essa conversa que acontece nos bastidores entre Fábio Sérvio e o prefeito doutor Pessoa. Segundo o doutor Pessoa, ele vai até o fim de semana, ele deve dar aí uma resposta a Fábio Sérvio sobre essa possibilidade do Republicanos apoiar ou não essa chapa que foi montada entre o Podemos e o PSC com Jesse Fonseca. Vamos acompanhar. O Fábio Sérvio, ele foi lá no comitê nosso, político, perguntar se eu não queria um cidadão da mais alta qualidade, o Fábio Sérvio. É, 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 merece estar em qualquer partido, o Fábio Sérvio. E eu ainda não dei a resposta para ele definitiva. Se você me perguntar antes do fim da semana, eu direi para vocês, jornalistas, que resposta eu irei dar. Mas vai ter uma próxima conversa com ele, né? Vai, até porque eu tenho um compromisso de dizer para ele, de dar a resposta. Até o fim dessa semana terá a resposta. Tá, Elidia, é uma aproximação que tem que propósitos, né? Olha, antes dessa aliança entre o Podemos, que tem Fábio Sérvio como candidato ao senador, e o PSC, que tem Jesse Fonseca como candidato ao governo, Fábio conversou com outros partidos, o caso do Republicanos. O Republicanos, que não tem candidato ao governo do Estado, Fábio buscou aí essa aproximação como forma de fortalecer a sua candidatura ao Senado Federal. Agora o partido já tem essa aliança com o PSC e o Republicanos iria dar um reforço a mais a essa aliança entre os dois partidos. Lembrando que Jesse Fonseca já fez parte da administração do prefeito Doutor Pessoa. Ela se afastou ali em abril, né? Quando a justiça eleitoral determinava a saída dos secretários que seriam candidatos a algum cargo na eleição. E ela também acabou se distanciando desse grupo político do prefeito Doutor Pessoa, né? Chegou a dar algumas declarações bem polêmicas, Elivaldo, que chatearam Doutor Pessoa e alguns dos aliados quando ela colocava que não era parte desse grupo político. Agora, se ocorrer essa aliança, algum acordo com o Podemos, com esse grupo aí por meio de Fábio Servo, a gente vê a possibilidade de uma aproximação política entre Jesse Fonseca e o prefeito Doutor Pessoa. E o prefeito também falou sobre chapa proporcional, Lídia Brito. Pois é, uma discussão, Elivaldo, que já está aí a todo vapor nos bastidores com relação à eleição de 2024, Elivaldo. E a discussão é com relação já à vice, quem vai ocupar a vaga de vice de Doutor Pessoa. Não é uma reeleição dele eventual, é isso? Uma candidatura a reeleição? Isso, 2024 é eleição municipal. Na entrevista de Robert de Rios aqui, aqui no Jornal do Piauí, ele revelou que não será candidato a vice que deixa a vida pública, né, quando chegar a 2024, não vai ser mais candidato a nenhum cargo público, né. E aí já está nos bastidores a disputa por essa vaga de vice de Doutor Pessoa, caso Doutor Pessoa venha a ser candidato à reeleição em 2024. E já tem um nome que aparece, foi um nome que foi levantado pelo próprio prefeito Doutor Pessoa. O prefeito lançou o nome? O próprio... Apresentou, né? Nos bastidores, o próprio prefeito Doutor Pessoa já aceitou esse nome e aí hoje lá no evento, esse nome, né, veio à tona. Vamos acompanhar. Poderá ser o Jorvaldo, mas poderá ser qualquer um, caso eu venha concorrer à política em 2024. Eu disse naquele momento porque é a pessoa mais próxima do poder legislativo e escapuliu aquela falazinha. Quando fala, eu digo que vossa senhoria poderá vir comigo, não quer dizer que vossa senhoria vai vir comigo no campo, no olhar político, não. Pode. O Jorvaldo é uma pessoa que vem nas tratativas com o prefeito de Terezinha. Daqui para frente nós vamos caminhando junto e vamos observar as atitudes, tanto do nosso equipe, como do grupo que pertence ao presidente da Câmara Municipal de Terezinha, o doutor Jorvaldo Alencar. Pode ser isso, Lídia? Olha, é hoje Jorvaldo Alencar e do Republicanos, partido do prefeito Doutor Pessoa. Ele é candidato a deputado estadual, é um nome forte do partido, presidente da Câmara de Terezinha. De fato, seria um nome que o doutor Pessoa teria, sim, esse interesse, possivelmente em 2024. Muita coisa até lá pode acontecer, mas os dois estão no mesmo campo político no momento. E é um nome que é visto pelo próprio doutor Pessoa, segundo informações que eu apurei de bastidor. Doutor Pessoa já conversou com o próprio Jorvaldo Alencar com relação a essa possibilidade. O prefeito, em uma reunião informal, em um sítio, ele chegou a falar com o Jorvaldo Alencar sobre essa possibilidade. A informação que a gente teve é que o Jorvaldo disse que não estava pensando nisso no momento, que ele está focado na sua candidatura a deputado federal. Aí, na entrevista, ele volta o doutor Pessoa, não negou a informação, né? Ele disse que Jeová é um bom nome, mas ele não está pensando no momento, está trabalhando aí por Terezinha, porque, de fato, começar a falar da eleição de 2024 sem terminar a eleição de 2022, isso vai gerar muita dor de cabeça para a atual gestão. É verdade, é antecipar demais, né, Lídia? Olha, o Republicanos não terá candidato majoritário este ano, João Elson, mas em 2024 terá. Bom, Jeová, eu imagino que seja o aliado dos sonhos do prefeito, doutor Pessoa, já que ele revelou para a Lídia aí, provocado pela imprensa hoje pela manhã. É, mas tem muito tempo pela frente, né? Eu não sei, não tenho bola de cristal, não tenho essa perspectiva, mas eu acho mais fácil, Jeová, ser candidato a prefeito do que a vice. O que a gente ouve muito nos bastidores, Elivaldo, é essa possibilidade, né, de Jeová Alencar vir a ser candidato a prefeito de Terezinha em 2024, né? Ele tem hoje uma ligação com o ministro Ciro Nogueira, com esse grupo ligado a Silvio Mendes, né? Depende muito do resultado que esse grupo vai ter na eleição de outubro, né? Isso tudo vai trazer consequências, sem dúvidas, para a eleição de 2024. Então, não. Mesmo o doutor Pessoa, Elivaldo, tendo sido o primeiro a montar a chapa lá em 2019, né, para desculpar já para a eleição de 2020, mesmo assim é cedo montar uma chapa agora para a eleição de 2024. Então, vamos dar uma atualizada nessa discussão, Lídia. No domingo da apuração do 2 de outubro, de tardezinha para o comecinho da noite, né? Ou então na famosa reunião de 3 de outubro. É, no dia 3 de outubro já está marcada. Já está marcada. A gente vai ter a projeção mais precisa das composições de 2024.